Oi gente muito bem-vindo a mais um vídeo hoje eu quero te passar quero te mostrar uma oportunidade de você ganhar dinheiro um apartamento que está com um ótimo preço e uma condição de pagamento incrível gente uma questão de pagamento de pai para filho eu quero te mostrar um três dormitórios com três suítes com uma linda vista para o mar com preço especial e condição especial vem comigo fica até o final que você vai se surpreender vamos lá aqui é toda a infraestrutura do prédio tá ali é o salão de festa são dois salões de festa academia aqui vai ter essa piscina aqui na frente tá gente o prédio vai ser entregue agora em dezembro tá aqui vai vem vem uma parede de vidro de fora a fora aqui depois eu vou mostrar a imagem como é que vai ficar pronto e aqui gente ó você colocar todo o jardim vai ser feito toda uma seca viva aqui de mostrar aqui ó aqui vai ser a porta de entrada de entrada de empreendimento olha que porta linda ali todo em aço escovado com detalhe detalhe mais dourado lindo 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 gente aqui então seria salão de festa academia tudo aqui embaixo e no último andar tem uma infraestrutura tal que eu quero te mostrar olha o pessoal e se empenhando aí para entregar o apartamento para você ó vamos lá conhecer então o apartamento vem comigo aqui eu vou de entrada olha só que imponente bem alto deve ter que uns quatro metros de altura tá lá é a porta do lado de fora né e eu quero te mostrar aqui onde vai ser o salão de festa vem comigo aqui é o primeiro salão de festa vai ser todo decorado prontinho olha os detalhes que legal aqui as churrasqueira aqui também ao tamanho e detalhe de salão de festa a gente ele vai ser integrado com o segundo salão de festa que você tá vendo aqui ó ótimo né e lá na frente deixa eu te mostrar aqui ó é a nossa academia integrada com a piscina deixa eu te mostrar aqui ó que vai ser a nossa academia de frente para a piscina show né gente agora eu quero te mostrar o apartamento vem comigo vamos lá Entrando no apartamento então aqui três suítes apartamento de 125 metros privativo tá olha só gente aqui a sala de estar e jantar integrada a nossa churrasqueira é aqui do lado churrasqueira tá ali área de serviço tá ali toda parte da cozinha tudo aqui e você ainda sobra mais esse espaço aqui aqui gente ó para você usar como hall de entrada alguma coisa assim gente olha o tamanho desse living olha o tamanho do seu apartamento e o melhor de tudo sabe que é o melhor sabe que que é o melhor de apartamento claro clean bem iluminado você tem vista para serra tem vista para lagoa você pode enxergar que seu apartamento todo o parque eólico ali de Shangri-La dá uma olhada aqui deu um zoomzinho aqui para você ver e o melhor tá meus queridos e o melhor de tudo vista para o mar definitiva pronta dá uma olhada vista para a plataforma de atlântica toda a cidade de atlântica de 180 graus gente liberada lindo lindo apartamento gente condição especial apenas 150 mil de entrada 60 parcela direto com o um proprietário de 5 mil reais e reforços anuais de 60 mil a cada ano valor gente esse imóvel vale tranquilamente 850 900 mil tá sendo vendido com um valor muito especial de apenas 750 mil reais aqui o lavabo a gente tá ficando pronta a obra como você viu no começo aqui então é o segundo dormitório aqui é a primeira suíte são três suítes deixa eu te mostrar todas as aberturas são para a rua deixa eu te mostrar aqui a suíte olha só o show né agora eu quero te mostrar aqui a segunda suíte vem comigo a segunda suíte e aqui o dormitório você tá vendo ela aqui agora eu quero te mostrar o banheiro da segunda suíte aqui atrás da porta gente eu tô filmando esse apartamento aqui porque ele tá com uma ótima condição tá de barbada a gente vai vender rápido muito rápido entrou a venda pouco tempo aqui a terceira e última suíte acabei de entrar aqui aqui no banheiro dela gente parece parece que o apartamento é pequeno porque não tem nada tá gente mas o apartamento é grande apartamento de três suíte com três banheiros mais lavabo detalhe ali espera para split as aberturas gente são todas de pvc e como eu falei as abertura fechadura de entrada aqui da da porta é uma fechadura a gente importada da soprano smart lock você pode abrir o seu apartamento pelo seu smartphone não precisa de chave sabe quando o teu cunhado quer usar o teu imóvel você manda a senha para ele ele vai estar usando aqui abrindo sem precisar de chave meu querido lindo apartamento show de bola condição especial facilitada não pega essa barbada vai vender muito rápido e agora para finalizar eu quero te mostrar o rooftop lá em cima que a gente tem de infraestrutura vem comigo o décimo terceiro andar aqui no rooftop quero abrir essa porta aqui com você e quero te mostrar o que que tem aqui nós temos um telhado verde olha só que lindo aqui gente é nossas placas fotovoltaicas energia solar no seu apartamento meu querido para você não gastar no condomínio olha só que lindo eu vou fazer uma volta aqui de 360 graus aqui no terraço vem comigo que eu quero te mostrar vamos lá então aqui gente olha só que linda florzinha ali ó não sei nem o nome deve ser margarida eu acho né gente olha só que vista linda que a gente tem aqui da serra de capão da canoa e da lagoa dá uma olhada gente olha só que show esse terraço aqui gente eles estão terminando botar esses guindaste aqui esses essas cordas para segurar o andame aqui do posto de de luz mas o mais lindo aqui de cima a gente mais top mais diferenciado é que tem um lugarzinho para você sentar tomar o um chimarrão e contemplar o nascer do sol ou pôr do sol de capão da canoa olha só gente que show isso aqui senta muito aqui quero ver se você consegue escutar minha voz depois você me diz olha que lindo aqui gente e olha só detalhe tá você pode sentar aqui eu até vou fazer isso para ti eu vou sentar só meus queridos tô sentado aqui e olha a vista que eu tenho show né gente ali é o mar divisa de capão da canoa e atlântida aqui é a cidade de atlântida que pertence a xangri lá o bairro atlântida lá a frente da plataforma as casas gente muito legal aqui o rooftop vale a pena conferir gente não perde essa barbada o apartamento está com preço e condição é difícil achar isso muito obrigado por assistir vídeo até aqui até o próximo vídeo tchau